Ah, acabo de deixar o livro em casa. E ela está bem? Está bem. E o Raul, melhor ainda. Mas e você? Passei aqui pra ver como você está. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Como assim, Rafael? Antes eu passava os dias mergulhado na minha melancolia, pensando no passado. Eu não era feliz. Não era, mas eu... Não sei, eu senti uma estranha calma no interior. Essa atitude sempre me preocupou muito. Sim, de uns dias pra cá eu me sinto agitado. Às vezes o coração começa a bater mais rápido. Eduardo, você que é médico... Você sabe o que está acontecendo? Será que você não conheceu alguém, uma outra mulher? Ah, você sabe muito bem que não. Olivia quis me empurrar, modista. Uma da menina linda, moça. Você é uma linda moça, mas o meu coração não está aberto. Eu me sinto incapaz de me apaixonar novamente. O que pode ser? Quem sabe você não esteja saindo do casulo, pronto pra viver novamente? Eu sinto que há alguma outra coisa inexplicável. É como o anúncio da chuva. Eu vejo as nuvens se formarem, eu sinto o vento, mas eu não sei nem quando nem aonde essa chuva vai cair. É assim que eu sinto a minha vida. Eu vejo as nuvens. Vem daqui para a morte dela, não fugir! Vamos a correr bem! Vamos lá! Fale! Fale! Vamos por ali! Vamos por aqui! Vamos por aqui! Fale! 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 Ela está desmaiada. Vem aqui ajudar, vem! Espera. Vamos. Deixa eu botar ela aqui. Deixa eu botar ela aqui. Deixa eu botar ela aqui. Não precisa ficar com medo, não. Você está entre amigos. Você tem força para se levantar? Vem. Você precisa tomar um banho e, principalmente, comer alguma coisa. Vem. 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 Mas para onde você quer ir, minha filha? Eu não sei dizer exatamente, mas pelos desenhos que você faz desde menina, eu penso que é para São Paulo que você deve ir. São Paulo. São Paulo. Gosta sim, Nihat. Agora eu sei. É para São Paulo que Serena tem que ir. Mas São Paulo é muito longe. Quando Serena ouviu o nome que professora Cleide falou, ele sabe. É para São Paulo que Serena vai. Ai, Felipe, as flores são lindas, lindas. Meu pai me critica porque eu não me interesso pela plantação. Por que não se interessa? Não gosta das rosas? Às vezes, eu tenho a impressão de que as rosas roubaram meu pai de mim. Venha, deixa eu te mostrar o riacho. Que lindo. Toda a fazenda do seu pai? É, sim. Mirela. Você era uma menina tão magrinha, cresceu, ficou bonita. Eu acho que eu não conheço ninguém mais bonita que você. Eu... Quero te pedir... Eu não sei o que dizer. Um beijo? Você... Vai me pedir um beijo? Você... Já beijou? Não de verdade. No internato, as meninas queriam aprender a beijar. A gente pensava... Um dia a gente vai ter um namorado e eles vão querer beijar. Uma menina que já beijou disse que ficou sem ar. Aí eu... Eu treinei com o travesseiro. Então... Vai me dar o beijo? Não. Não somos namorados. Vai pensar que eu sou fácil. Prefere beijar um travesseiro ou me beijar? Com o travesseiro não tem compromisso. Eu te pedirei namorado. E nem mais um segredo, meu amor Se eu gritasse para o mundo ouvir Até onde a voz pudesse ir Terê, quem faz luz na cidade? Não sei direito, nunca pensei nisso Não fica escuro na noite? Não, quando fica escuro a lampa descende Tem só arroz Arroz bom Amanhã, logo que ré é o dia A gente segue viagem É melhor de dia Quem sabe a gente não acha quem leva a nós Tem esperança, moça Amanhã você chega no seu destino Tenho esperança muito, Terê Nidienic ensinou Quem? Nidienic Homem sábio do povo de Serena Nidienic ensinou Serena a ter esperança Professora Cleide também Falou que se precisa de esperança Acha aqui Na Bíblia E eu vou ler Paterieta é esperança O senhor é meu pastor Nada me faltará Em vez de explorados Ele me faz repulsar Conduz-me junto Às águas refrescantes Restaura as forças Da minha alma Que vida Olívia O que há? Eu costumo vir aqui Ai, Fé Eu tô tão preocupada Desculpa, você está em aulas Tenho 15 minutos Você acha que Raul pode estar me traindo? Bem... Acha Se hesitou, é porque acha Foi estranho ele não aparecer Na festa do próprio aniversário de casamento Mas pode haver uma explicação É, pode, né? Sempre há uma explicação Ontem mesmo ele saiu pra... Eu sei Sempre há uma explicação Ai, Fé Pera O que que eu faço? Não, você é pôr quente Dê tempo ao tempo Mas eu vou acabar enlouquecendo de tanto ficar pensando O que que eu faço pra descobrir? Você já viu se ele tem cheiro de outra mulher? Ah não, não Ih, mas não é Fios de cabelo no paletó Não, não Observe se há sinais 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 Se houver sinais Eu vou descobrir Conseguiram? Por um triz A Zumira havia acabado de contratar a menina caipira Ai, eu estou exausta Quem é essa? E o que está fazendo com as minhas roupas? Você é egoísta, minha filha Você tem tanta roupa Mas você tinha que dar logo a minha saia predileta Eu bem que disse Mamãe, se quiser, dê uma minha Ah, o senhor não serve Eu posso saber onde a selvagem vai dormir? Mamãe Onde ela vai dormir? Aqui Aqui? Mas não cabe mais ninguém no meu quarto? Eu boto a menina pra dormir na cama da vovó Na minha cama? Mãe A senhora dorme em cama de casal lá no quartinho Mas no lado do falecido ninguém dorme É sagrado Mãe O pai não há de se incomodar da senhora botar a neta dele no lugar Eu to com a senhora, vovó É só até a coitadinha arrumar trabalho Vale a meu Deus Uma selvagem dormindo no meu quarto Tchau 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 Estou exausta Mina Prepare um refresco pra mim, por favor Ah Caralho Sim, senhorita Mas Antes eu Posso fazer uma pergunta? Se não for esticar a conversa É sobre a casa? É Eu queria saber por que o Sr. Rafael, sendo viúvo faz tanto tempo, não há de ter casado ainda. Será que ele não encontrou uma moça assim, bem bonita? Bem moça, assim, certa pra ele? Ai, dona Cristina, que ele é tão bem apanhado. Olha, eu achei até que ele oiou pra eu de uma maneira especial. Ai, tô tão tão. Certamente ao Sr. Rafael, Mirna, não faltam candidatas. Peça pra Zumira me procurar, por favor. Estarei no meu quarto. Ah, sim, mãe. E o refresco? Peça pra ela mesma levar. Desculpa. Essa menina é uma saliente. Mas ela não falou por mal, dona Cristina. É quase uma criança. O Rafael não precisa de uma espivetada solta pela casa. E depois tem Felipe, que já é homem. Bota na rua. Mas, dona Cristina... Rua! Eu quero oferecida na rua. O que faz aqui? Quem é você? Por que está chorando? Eu vi a rosa. Vi o senhor. Deu vontade de chorar. Não toque na rosa. Seu lugar aqui é meu. Não deveria estar aqui. E não toque na rosa. Essa rosa é minha. Saia daqui. Saia! Eu criei essas rosas pra você, aluna. Branca como o luar. Perfumada. Delicada. Com você. É a rosa luna. A rosera voltou a dar flor. A rosa luna. A minha rosa. Então, Zumbira, onde está a mocinha? Ela. E está chorando por quê? Eu estava lá... vendo a rosa. O homem brigou comigo. Céus, você estava na estufa! Rafael, desculpe. Mas creio que uma menina ou uma candidata empregada da casa o incomodou. Ela não deveria ter entrado aqui, Cristina. Principalmente hoje. Hoje? A rosa. A rosa luna voltou a dar flor. Eu sinto que algo de bom está para acontecer. Talvez seja um sinal. Se a rosa desabrochou... é porque está na hora de você... amar de novo. Se a rosa ir... desabrochou... quem sabe o seu coração não desabroche também. Eu... Talvez... seja um sinal... para você procurar não o que está longe... mas para você olhar o que está perto. como essa roseira. Como essa roseira. Parece que eu já conhecia ele. conhecia, sim. Mas é claro que você deve conhecer a Serena. Você deve conhecer da cidade. Ele é o dono da loja de rosas. Agora... se ele não gostou de você... Tirou as palavras de minha boca. Lamento, querida. Mas se o Rafael se irritou com você... não vou poder contratá-la. Quer dizer que... o trabalho não é meu? Não. Não é seu. Fiquei horas do lado de fora... esperando o Raul sair da igreja. Eu vi quando ele entrou... mas não lhe saía. Impossível. Raul não ia passar a noite se confessando. Se bem que pecados não faltam. Quando a igreja estava prestes a fechar... eu entrei... e ele não estava mais aqui. Tinha saído por alguma porta lateral. Não é seu esperto. Couto... Couto... precisa descobrir logo... quem é essa serigaita... com quem ele está se encontrando. Ele me passou a perna, Cristina. Mas eu vou descobrir. Você vou. Eu preciso saber de tudo... para tirar a Olívia do meu caminho. Não sei o que houve... mas a Olívia voltou a carga. E agora ajudada pela Vera. Vão dar um jantar. Eu ouvi muito bem... apresentar uma serigaita qualquer ao Rafael. O seu estratagema não deu certo. Mas eu tenho certeza... que a Olívia encontrou o lenço manchado de batom. Ele inventou uma artimanha. Mulher, quando quer conservar o marido, fica cega. E a talzinha com quem ele tem se encontrado? O Guto descobriu quem é? Não conseguiu. O que faço, mamãe? Seja perfeita. Faça um jantar magnífico. Eu já pedi para a Zulmira contratar um cozinheiro... que ela diz ter muita experiência. Ótimo. E fique calma. O Rafael há de te convidar... para jantar fora outra vez. O primeiro passo já foi dado. Ele olhou para você. Jantar na casa do Rafael. Para vocês sabem que eu não gosto de comemorações. Ah, Kines, não podemos viver trancadas nesta casa. Vá sozinha. Ah, mas não fica bem. Ah, titia. Será um gosto, se for. O Felipe vai ficar muito satisfeito. E o Rafael também, eu tenho certeza. Eu vou. A senhora, mamãe... que nunca sai... de repente me deu uma enorme vontade de ir. Eu não sei explicar por quê, mas... eu faço questão de estar nesse jantar. E pode se explicar melhor? É como se fosse uma visita... que eu estivesse esperando há muito tempo. Sexto sentido, minha filha. Sexto sentido. Não existe. Mas nós vamos. Eu sinto que eu devo ir. O jantar é pra hoje. A senhorita Cristina está muito preocupada. O cozinheiro do clube que fazia essas coisas... está de folga. E o jantar tem que sair nos trinques. O Vitório foi cozinheiro de restaurante de Rico. Eu sei se adquirir. Vizina! Para de mimar seus filhos. Vitório está desempregado. Assim vai virar um vagabundo... dependurado nas suas costas. Eu não sou vagabundo, meu amor. Mas está aqui, comendo e dormindo de graça. É meu filho! Mais uma razão pra não permitir... que seu filho se torne um desocupado. Vovó, será que a senhora tomou por gante... pra ser tão mal-humorada? Não fale assim comigo. Eu sou sua avó. Você saiu com seu pai. Mas ele vai ou não vai? Ah, sou cozinheiro de mão cheia. Sempre trabalhei em restaurante elegante. Só que agora... estou fazendo esse pão. Que é um pão dos deuses. Eu não devia ir fazer jantar... na casa dos outros... feito um empregadinho qualquer. Eu me orgulho. Mas só pra vovó... parar de me azucrinar... eu vou. Não faz mais que a obrigação. Mas o cardápio... eu escolho. Vamos, Omira. Vamos preparar os ingredientes. Termina de amassar o pão... Vovó. Agora...